Há décadas que os moradores da parte alta do bairro Alto da Santa Cruz aguardavam a resposta para a falta de acessibilidade daquele bairro. Agora o que era sonho virou realidade. A Prefeitura de Macaúbas, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, vem buscando dar uma melhor qualidade de vida aos macaubenses. É há muito tempo que a gente esperava a reforma dessa rua aqui e nunca a gente pensava que não ia acontecer, mas agora aconteceu. Gostei demais, a rua está feita, que nem você está vendo aí. Gostei demais, graças a Deus. Mas precisa mais, né? Precisa mais. Tem de ajudar nós, porque o alto aqui é abandonado, abandonado. Os moradores do Alto da Santa Cruz já podem contar com calçamento no bairro. Acho que já tem uns 19 anos, 18 anos, que a gente mora aqui e a rua era toda buracada, sabe tudo. Sem acabamento, muito cheio de buraco. E agora, graças a Deus, a gente está muito feliz, porque arrumou a rua aqui, né? E a gente está muito feliz, graças a Deus. Quando a chovia, a gente tinha muita dificuldade de passar, porque tinha muito buraco e agora a gente está se sentindo melhor. E pelo menos arrumou a rua e a gente está se sentindo bem agora. A antiga reivindicação foi atendida pelo prefeito Aloysio, trazendo maior conforto e trafegabilidade para todos que precisam passar por ali. E aí 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 E aí